A paciência do Milan acabou, Piatek e Lucas Paquetá estão na janela de transferências disponíveis para venda. Paquetá hoje é apenas a terceira opção na hierarquia do banco e tem time grande de olho. Fica comigo para saber, mas antes, não se esquece né mano, aquela moralzinha, aquela moralzinha, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, me siga nas redes sociais e sem enrolar, vamos lá para o vídeo de hoje. A paciência do Milan com Lucas Paquetá acabou, pelo menos é o que diz o jornal Gazeta del Esporte. O jornal italiano coloca Paquetá em uma situação parecida com a de Piatek, que também chegou no início de 2019. Os dois, segundo o Gazeta del Esporte, eram expoentes de uma revolução, que agora fracassou. Em caso de propostas, ambos devem ser negociados pelo clube italiano. Ao falar sobre Paquetá, o jornal relembrou um bom início sobre o comando de Gattuso e a esperança de repetir os passos do compatriota Kaká. Uma lesão no tornozelo e o gancho por ter empurrado um árbitro, porém, frearam a evolução do brasileiro, pelo menos segundo a visão do jornal italiano. A chegada de Marco Giampaolo também foi ruim para Paquetá. O novo técnico chegou a criticar publicamente o meia, dizendo que ele deveria ser menos brasileiro pelo futebol que vem apresentando. Já com o atual treinador Stefano Pioli, Paquetá retomou um pouco do espaço, mas o desempenho não correspondeu. Nas palavras do Gazeta del Esporte e na hierarquia do técnico, o brasileiro é apenas a terceira opção, atrás de Kessie e Krunek. Ainda segundo a publicação, o Milan espera a oferta certa, mas o PSG está de olho. Rapaziada, lembrando que eu comecei sem óculos e estou com óculos agora, né? Que vídeo do YouTube você vê isso? É só aqui, mano. É só aqui, o cara está sem e agora está com. Mas, ó, seguindo o que a publicação disse, Paquetá pode ser liberado pelo valor de mais ou menos, de até não, né? A partir de 35 milhões de euros, o que está aproximadamente aí na cotação atual, 160 milhões de reais. PSG está de olho na movimentação. Agora, você já imaginou o Lucas Paquetá no PSG? Eu vou deixar a pergunta mais difícil do vídeo aqui para você. Paquetá no PSG, no lugar de quem? Quem que eles vão tirar para colocar o Paquetá? Sendo que no Milan, pelo futebol que ele vem apresentando, ele é apenas a terceira opção do técnico. É, eu acho complicado ele ir lá para o PSG e conseguir espaço para jogar. Ele vai ter que voltar a jogar muita bola. Uma coisa é jogar bem aqui no Brasil e outra coisa é jogar fora lá na Europa, não é mesmo? Rapaziada, o vídeo de hoje é esse. A pergunta que fica, eu quero saber de vocês. O Milan está certo em vender o Paquetá? E se ele estiver certo? Você acha que o Paquetá deve ir para o PSG? Ou você acha que tem algum outro time aí que é mais certo para o Paquetá? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E quero saber também se ele for para o PSG, ele vai jogar no lugar de quem? Beleza, molecada? Vou ficando por aqui. Um grande abraço do Marshall. Espero te ver no próximo vídeo e tchau!